A Igreja Católica anunciou nesta sexta-feira que o Papa Francisco aceitou a renúncia do arcebispo de Lyon, o cardeal Filipe Barbaran. O religioso foi questionado por seu silêncio diante dos abusos sexuais de um ex-sacerdote de sua diocese, mas foi absolvido na justiça por essa acusação. Pouco depois de ser absolvido pelo Tribunal de Apelação de Lyon em 30 de janeiro, Barbaran anunciou que colocava novamente à disposição do Papa sua renúncia. Segundo ele, a decisão permite virar a página, nesse caso que é muito simbólico sobre a pedofilia e seu acobertamento dentro da igreja. Barbaran, de 69 anos, foi acusado por não ter denunciado à justiça as agressões cometidas pelo então sacerdote Bernard Feinat. O padre de sua diocese teria abusado de jovens escoteiros entre 1971 e 1991.